Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson e mais nada, já deixa aquele like no vídeo, não se esquece gente, deixa o like pra deixar o bebê tendo feliz E hoje, como é segunda-feira, é o dia de ir pras compras de Rivens e mais algumas coisinhas que tá no Tenchim Lembrando gente, os itens que você tem que comprar no Tenchim, você tem que fazer o que? Libra todos os planetas, tudo já piscando em azul aí das suas telas aqui, tá? Tudo já piscando aqui, tá? Exceto a Ivan de Pavos, né? Lógico, né? Tudo já pontinho piscando aqui em azul, você tem que liberar pra poder ter acesso, deixa eu acabei de falar, né? Tá bom, Zola, deixa eu ir embora, aqui ó, pra você ter acesso a essa chavinha, beleza? O que a gente vai fazer gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na terra, eu já vou gastar os meus pontos, ó, tendo a vigília de ferro, vou lá, tá? Na terra, vigília de ferro E vou trocar fragmentos de Rivens por 1 Rivens, quando você fizer todos os pontinhos aqui azul e puder fazer também o seu farm nesse de aço E em vez de quando vai cair também as fragmentos de Rivens A cada 10 fragmentos de Rivens, você troca por um Rivens aleatório, beleza? E também, até no Tenchim, tem como você abrir o Rivens se quiser, tá? Vou apertar ESC aqui Opa, já tô aqui, ó, já estou aqui com a minha Gara Primes E vamos aqui no NPC pra trocar os meus fragmentos de Rivens É cada... é uma vez por semana, tá, gente? Mas eu prefiro vir segunda-feira que eu faço já uma viagem só Vou chegar nesse NPC aqui, ó, tá escuridão, né? Clico no X, tem aqui, ó, um Riven, tá? O que ela pede, ó? Ela vai pedir 10 fragmentos de Rivens por um Rivens Eu tenho aqui por onde... puxa, rapaz, dá pra trocar Rivens pra dar com o pau aqui Só que é uma vez por semana, tá? Vou comprar aqui, é aleatório O que veio? Pistola não, aí, rifle, opa, legal Um de rifle interessante, beleza? Aperta o OK, pode ver que sumiu, beleza? Vou apertar ESC aqui, ó, vou deixar a vigília de ferro E tá à disposição lá na minha, na minha, no meus mods, na minha maquininha de mods Vamos ver qual que seria para abrir Se for difícil, a gente tem como apelar Se for fácil, a gente faz de outra maneira Vou vir aqui, ó, de novo, nos mods Deve tá aí primeiro, que é adquirido, tá vendo? Ó, se eu deixar aqui, logo, realidade, deixar como... como recente, tá? Tá aqui, ó, Riven, certo? O que que tá dizendo aqui, ó? Ó, consiga 20 mortes em sequência Enquanto você pula pelas paredes Sem tocar no chão E sem... e sem receber dano Rapaz Consiga 20 mortes em sequência Enquanto você pula pelas paredes Sem tocar no chão E sem receber dano Octavia Né, consiga 20 mortes em sequência Enquanto você pula Agarra pela parede Sem tocar no chão É a Octavia Isso aqui vai ser fácil Nem vou gastar o que eu quero aqui, ó Beleza? Vamos lá Agora eu vou lá No Tenshin Que é um outro local, tá? Pra ver o que ele tem aqui, ó Vou clicar aqui nos sindicatos, tá vendo? E vai ter aqui em cima, tá vendo? Ó lá Diversos E temos aqui conclave Cliquei aqui, certo? Vou visitar ele, tá? E é nele, gente, que você vai ativar Quando você piscando em azul Do seu mapa que eu nunca fez Faz tudo fortinho Depois que ele fez todos Tudo, 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 tudo Aí você vai vir aqui nele Pra poder ativar o seu... O seu... o seu... O seu... o seu pedaço de aço, tá? Eu prefiro fazer... Eu vou fazer agora uma série de vídeos A partir de amanhã Pra quem quiser fazer solo Com a Cora E algumas armas Pra fazer em cada planetinha Uma coisa interessante Pra vigilar de aço Tem escuro aqui, mas... Deixa eu só arrumar aqui o meu... A minha webcam Rapidinho, só um segundinho aqui Dei meu webcam Vou puxar um pouquinho mais pra cá Aqui, ó Aqui tá parecendo uma mancha preta Aqui... Opa, peraí Não muito, não muito, não muito Aqui, tá bom Pronto, beleza? A gente vai aqui em cima, tá? Vai ter um NPC lá em cima Chamado Tenshin Tenshin, né? Tenshin, ó Beleza? Tá, um monte de gente aqui Clica aqui nele, ó Tá? Tá bem? Ó lá Tenshin Com clave, tá? E tem honra Do pico de aço O que ele tem de interessante? Hum... Rividizal Só que é o seguinte, gente Ó o que ele tem aqui pra você Tá? Não esquece Usando as armas primárias Você precisa de adaptador Tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? Beleza? Eu vou comprar aqui com ele Mais dois Mais dois Mais quatro Isso aqui Eu vou deixar quinze aqui Vou comprar mais dois aqui também Eu tô deixando sempre quinze aqui Tá? Ó lá, beleza? Isso aqui Pra você pôr os arcanes novos, tá, gente? Então você precisa comprar Isso aqui Você compra com esses de aço E a partir de amanhã Eu vou começar a mostrar pra vocês O uniformar Os melhores lugares, tá? Que interessante que ele trouxe Ele trouxe isso aqui Que é muito bom Custa vinte Isso aqui, gente O que acontece? Ó lá Decodificador, derrível e oculto Isso aqui automaticamente Você pode usar Quando pegar um riven Muito chato Esse riven Nossa, esse riven Não consegui abrir Então você vem aqui E compra ele Se você tiver algum riven Que é fácil Não usa Tá? Compra E isso vem uma vez em semana, tá? Ó, e vamos comprar o riven Setenta e cinco De zau, né, meu? É que eu tenho tanta zau Vamos comprar Vamos comprar Vai, vamos comprar Vai Eu vou demorar duas horas Pra formar isso aqui É, vou comprar Beleza, comprei Agora a mesma coisa aqui Eu vou lá Ó, gente Tem outras coisas também Interessantes aqui, tá? Ali no adaptador Você tem aqui, ó Umas efeimas Tá, bonitinho, tá? Tem uns glifos aqui Já comprei E tem isso aqui também Outro glifo novo É um glifo novo? Hum Já com... Eu gostei desse glifo Eu vou comprar Eu gostei desse glifo Eu achei interessante Beleza? Tá, 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 tá E tem uma estatuazinha aqui Lembrando, gente Na minha live Tá dando umas estátuas, tá? De segunda a sexta Das dez da manhã Às duas da tarde Tô fazendo live na Twitch Quem quiser colar lá Pode ganhar também, tá? Ó, quem quiser também Gente, tá aqui, ó Twitch Tá aqui, ó Twitch.tv Barra Underline Dan Underline Robson Beleza? Deixa o likezinho no vídeo lá Aproveita que já ganha Já ganha A gente fez uma live lá Você perdeu Hoje Fizemos hambúrguer Rapaz Na live É, rapaz Fique esperto Minha live tem umas coisinhas a mais Fizemos hambúrguer Da Sarin Tá Vou tirar aqui Da Twitch Tá Vamos ver qual que é o Riven Se for difícil Eu uso o decodifador Se for fácil A gente deixa aqui Vamos lá de novo Olha lá Quer ver o outro Riven aqui Ou tá aqui, né Ou posso ver Riven Riven Vamos lá O que ele vai estar binasal O dasal é Mate 130 inimigos Sem receber dano Magnético Ah, isso é fácil Isso é fácil Dá pra abrir os dois Ao mesmo tempo É Magnético Só fazer Sabe o que eu posso fazer aqui Matar 100 inimigos Em lugar infestado Pronto Eu não vou usar o decodifador Gente, tá Ó, tá vendo Porque eu vou guardar Tá bom Tá bom Esses dois são fáceis de abrir Falou, gente Espero que tenha notado o vídeo Então a gente tem aqui Dois Rivens à disposição Mais um decodifador Beleza E os adaptadores Tá Aproveita aí Que vocês tem aí Uma coisa interessante Pra poder estar trocando Aqui no nosso Tenchim Falou Deixa o like no vídeo E até mais tarde Amanhã quem puder Estou na Twitch Ao vivo Falou Deixa o like E aproveita também Se inscreve no canal Aqui ó Pra deixar o mocinho feliz E até mais Até mais Até amanhã E deixa o like no vídeo Tchau Até mais Até mais